Felinhos, together, dúvidas de oficina, e é o seguinte, hein, esse aqui eu separei bastante questionamento, tem resposta também aqui no meio, padrinho, e tem até o cara que falou já foi respondido, já foi respondido, só que tem uma que tem 41 likes, aí eu falei vou trazer, porque sabe como é que é, né, mas vou fazer um convite pra você, segue a Target no Instagram, o site tá aqui embaixo, pega o playlist também, tá aqui ó, todos os do Val Responde, você sabe que é importante você assistir que é uma aula do Padrelio excepcional, bom, é o seguinte Padrelio, eu vou começar aqui, hein, eu acho que inclusive Lucas Roque 1303, tem um vídeo das EX10, quando eu comprei, que a gente faz esse trampo, mas beleza, Mestre Durva e Grande Padre, gostaria de saber se caixa de direção é bom fazer limpeza e lubrificar, qual o tempo indica para fazer essa manutenção preventiva, tem algum teste como saber se está ruim ou precisa trocar os rolamentos? Então, eu vou deixar o Padre, mas a minha ZX10, por exemplo, eu quando comprei ela tinha 25 mil, hoje tá com o Ivan, logo que eu comprei, eu trouxe ela pra cá, o Padre já olhou e falou caixa de direção tá morta, tem que trocar, então tava com 25 mil km, vai você. Ele fez, acredito que duas perguntas aí, então a caixa de direção, se tem folga, folga, você tem que ajustar para tirar folga, às vezes quando a gente ajusta e tira folga, aparece o calinho na caixa, é aquele degrauzinho que forma na pista do rolamento e aí quando o guidão passa lá no meio, dá aquela seguradinha no movimento. Aconteceu isso, troca a caixa. Caixa são os rolamentos, né? Agora, ele perguntou sobre lubrificação, se ele precisa se preocupar com a lubrificação. Precisa, tá? A gente pega a chuva, lava a moto, larga ela no sol, daqui a pouco tá frio, então a graxa resseca, a graxa é contaminada, com sujeira, a cada 20 mil km, vamos colocar assim, ou a cada dois anos, se a caixa não apresenta folga e nem o calinho lá, o degrauzinho na pista, é bom desmontar, lavar, tirar toda aquela graxa ressecada, suja, velha, colocar uma graxa novinha e montar, que aí você prolonga a vida do rolamento. É isso aí. Sabe uma coisa assim que às vezes vai te mostrar quando você sentir que a caixa tá cansada já? Quando você passa por uma lombada ou uma valeta, dá um tec, tec, tem dois tipos de tec, tem um tec que você vê que ele é rápido, porque foi uma panca rápida na suspensão e tem um tec que ele é mais, você sente ele mais na caixa. Você sente até no guidão. É, esse já é uma folga de caixa de direção que tá acontecendo. Porque o tec tem que tomar cuidado que o pessoal pode confundir com o disco flutuante, né? É, não, 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 mas é tipo... Aí faz esse teste acionando levemente o freio, que aí você elimina a folga do flutuante. Perfeito, padre. Boa, boa, boa. Bem, bem, bem lembrado. E quando a gente experimentou aqui, geralmente a moto tem o pezinho, você puxa, moto no pezinho e deixa a frente solta aqui, que você vai sentir se passa por um calo... Se já tem o calinho. Ou não, mas por exemplo, igual a cava, 25 mil, trocamos tudo porque tava tudo cansado e já era. Então tem isso aí. Igual o link, igual o link, só que... Link de suspensão da Swiss Red. É, então, só que você tem que... Lá tá mais exposto, a caixa tá um pouco mais protegida, né? É isso aí. Matheus Felipe 884. Fala padre e Durval. Gostei que o padre já veio em primeiro, isso é bom. Dúvida de consumo. O que faz a moto beber mais? É andar com o acelerador mais aberto ou o giro do motor alto? É, tem que ir até mais além, né? Vai além. Antes, né, de só ver como vai pilotar a moto, tem que verificar se o filtro de ar tá ok, vela de ignição tá ok, se o bico injetor tá fazendo o leque, tá pulverizando bonito, porque se ele fica gotejando, né, vai combustível em estado líquido. Aí também é ruim. Então, fui além. Embreagem podre também vai gastar mais, pneu mais luxo vai gastar mais, né? Isso, porque vai patinar. Aí a gente vai longe aqui. Mas vamos ao que ele falou aí de... Fala que a moto tá luxo. De mão. Brinco. É, é assim ó, a borboleta que tem no corpo de injeção, ela tá criando uma obstrução. Imagina que você tem o corpo, a borboleta 100% aberta. Você vem tirando a mão do acelerador, você vem fechando a borboleta. Você vai criando um freio motor, né? Porque você tá obstruindo a passagem do ar. Tem testes que quando você tá com o acelerador bem aberto, né, que você tira o freio motor porque a borboleta tá 100% aberta e o ar passa à vontade, é onde tá mais econômico. Porém, o giro sobe. Se o motor gira mais, ele pede mais combustível, né? Porque, imagina, o motor virando a 5.000 RPM. São 5.000 voltas por minuto, 5.000 rotações por minuto. Se você põe ele a 10.000, ele tá girando o dobro, então ele precisa do dobro de combustível. Então, depende de como você vai andar, tá? Da situação que a moto pede pra você acelerar. Não adianta você pegar uma subida em quinta a 50 por hora e fazer isso, né? Não vai adiantar, a moto não vai ter força pra vencer a subida. O freio motor, você fala, pô, mas eu tirei o freio motor, mas o giro tá muito baixo. Ela não tem torque pra vencer, né? Aquela subida pra carregar o peso dela e o seu peso. Então, você precisa reduzir e levantar o giro. E quando você tá numa reta, aí sim, ah, o limite da estrada é 110 por hora. Você põe 110 em sexta ou em quinta, não sei como a sua moto é, aí se tem 5 ou 6 marchas. Mas você põe a última marcha e fica só relando no acelerador, né, pra manter o 110, é onde até as motos que têm computador de bordo mostram que fica mais econômica. Econômica, é verdade. Né, porque você só tá relando. Aí fala, ah, mas tem o freio motor. É, mas o giro tá baixinho. Então, depende do que a moto exige de você. Não existe uma situação perfeita, tá? Tanto é que eu falei, você tá 110, só relando, você tá na reta, vem um vento contra, começa uma subida, o que você tem que fazer? Vai acelerar mais, vai poder aumentar o consumo. E se ela começar a cair o giro, você vai ter que ir lá e descer uma marcha. E aí vai entrar de novo numa situação ideal pra aquela situação. Então não existe aquela tocada perfeita, é de acordo com o que a moto pedir. É, quanto mais mão, mais gasto. Quanto mais giro, mais gasta. É isso. Bom, nesse dentro dessa brincadeirinha, Ticão Lelis 1676. Mas é importante dizer que o Leonardo Barreto 537 já foi respondido. Mas eu vou ler, tá? Ah, o Leonardo respondeu por Lelis. Já respondeu por Lelis. Fala Padre Durva, andar com a moto a 100km por hora ou a 120? Em terceira marcha ou em sexta marcha? Tem alguma diferença em consumo, desgaste de motor e câmbio? Mesma coisa, né? Imagina, ter 100km por hora e 120km em terceira marcha e em sexta. A rotação vai ficar bem mais alta. Quanto mais o motor gira, mais atrito gera, mais desgaste gera. Tem mais desgaste de motor e câmbio sim, filho. Em terceira marcha 120km do que em sexta 120km, é óbvio. Vamos imaginar em quilômetros, tá? Você rodou 10 mil quilômetros o tempo todo a 5 mil RPM. Então foram 10 mil quilômetros rodados. Batia 5 mil, você trocava a marcha. Batia 5 mil, você trocava a marcha. Sou eu, tá? Eu não passo de 5 mil. Tá bom. Agora imagina você, né? Na pista. 10 mil quilômetros de pista. Bateu 15 mil, troca a marcha. Bateu 15 mil, troca a marcha. O seu motor virou três vezes mais do que o meu. A quilometragem é a mesma. Você virou 10 mil quilômetros de pista e eu 10 mil na rua. Só que eu nunca deixei minha moto passar de 5 mil RPM e você 15. O seu motor girou três vezes mais do que o meu. Isso tá me complicando. O que aconteceu? Quem gastou primeiro? Isso tá me complicando. Você percebeu? O seu motor gastou mais que o meu. Muito pior. Entendeu? É isso. Um lixo. Quantos clave tem tua moto, padre? 107 mil. E que ano que ela é? 2013. Qual é a moto? Teneré 250. Maravilha. Então, filho, não tem como. Terceira 120 vai gastar tudo mais do que sexta 120. E tem uma outra coisa que o padre tá falando. Tem um outro ponto também. Que é quando você troca ainda e você... Quando o RPM cai. Que é o que geralmente a gente usa na pista. Que nem quando o padre monta a moto aqui passando dinamômetro. Pra gente descobrir onde tá a faixa de torque. Porque tem aquela também. Quando você troca a marcha. Mesmo com o Shifter. Mas vamos dizer na mão. Você cai mil RPM. Então a gente sempre quer trocar a marcha caindo no torque. E aí o consumo é maior ainda. O desgaste é maior ainda. Porque você troca a marcha e o motor tem que tá empurrando de novo. Então, pô. 14 mil é bom. Vou trocar no 15 porque cai no 14 e a moto continua empurrando. Isso também desgasta mais. Aumenta mais. Por isso que a gente sempre faz uma preventiva muito maior em moto de pista. Troca o... A manutenção da moto de pista é bem maior do que a de uso urbano. Apesar do que um monte de moto de pista tem a manutenção... Dura mais do que as de rua. Não, e tem a manutenção menor do que as que estão na rua também. Tem um cara que compra de pista e o cara... É, moto de pista, você acha? Sai pra quebrar. Bom, mas vamos lá. A pista não judia muito, não. A estrada judia mais. O padre tem que decidir. Não, o pessoal pega os retões, põe tudo que a moto aguenta e fica. Ah, essa reta vai levar 4 minutos pra acabar. Ah, não. Fica 4 minutos aqui, ó. Sim. Na pista, quanto tempo você fica aqui? Segundos. Segundos? Não, é. O que na estrada vai de cabeçote e na pista vai de câmbio. É. É isso aí. Boa. Agora eu entendi, padre. Desculpa, hein? Tudo bem. Já foi respondida. É... Faz mais isso. Não, nunca mais. Inclusive o Leonardo falou que já foi respondido também. Deixa eu te falar. Vamos para a próxima. Douglas Sontona. Sotana. É isso aí. Salve Durva, benção padre. Dúvidas? Deus abençoe aí. Porra. Ao deixar a moto esquentando antes de sair, podemos deixar ela no pezinho mesmo ou devemos subir nela para que ela fique reta alinhada? Faz alguma diferença? Pergunto, pois no meu pezinho, teoricamente, o óleo do kart fica quase todo para um lado. Só. Depois tem outra dúvida. Dar partida na moto com a embreagem puxada tem algum benefício ou não interfere em nada? Tamo together ever? Au! Mas depende, porque tem moto só ali com a embreagem apertada. Vai, padre. É. Tem as Suzuki's mais antigas, as Triumphs. É. Acho que só funcionam com a embreagem acionada. Qual? Tem até uma segurança, né? Sim, porque se o cara deixar engatada... Aí ele vai falar, pô, não quer pegar ou o sensor está com defeito, a moto da partida já sai andando. Então elas só funcionam com a embreagem apertada, eu acho legal. Tem algum problema? Não. Nada? Tá bom. E com o pezinho? Ele falou sobre a lubrificação, né? De estar no pezinho ou subir para ela ficar reta. É. A bomba, a gente chama de pescador da bomba, que é o filtro de tela que fica lá no fundo do cárter, tanto faz a moto no pezinho ou em pé, o cárter tem a forma de um funil, tá? E o pescador está lá no fundinho do funil. Então tanto faz a moto no pezinho como reta, a bomba está pegando óleo e pressurizando o sistema de lubrificação inteiro. Aí tem gente que vai falar assim, ah, mas tem peça que é lubrificada por banho. Hoje em dia, nos motores dois tempos tinha muito disso, né? A embreagem, as engrenagens, não tinha uma bomba de óleo para lubrificar. Era por banho, né? A peça ficava submersa no óleo e jogava óleo para cima, as engrenagens e ia lubrificando tudo. Hoje, a bomba de óleo pressuriza o sistema todo, né? Lubrifica câmbio, embreagem, cabeçote, cilindro. Então a bomba é responsável pela lubrificação. Então tanto faz, pezinho, reta, vai pescar o óleo lá do cárter. Aí vamos para mais uma suposição aí que alguém pode falar. Ah, mas tem as piscininhas que até o padre falou aí em outros vídeos, lembra? As piscininhas de óleo do cabeçote. Sim. Quando está no pezinho, claro, o nível da piscininha é menor porque a piscininha está de lado, aí escorre óleo e o nível fica menor. Porém, a bomba continua mandando lubrificante para dentro do eixo de comando que vai saindo nos furinhos lá e vai mantendo tudo lubrificado. A piscininha auxilia em alta rotação ao cami, né? O cami mergulha no óleo e já vem melado de óleo para passar na válvula ou no balancinho, depende do tipo de motor. Mas não faz mais essa diferença que ele tem que tomar esse cuidado. Tanto faz. Essa piscininha do cabeçote é para quando está em alta. Bacana. Está em baixa, na marcha lenta, quando está aquecendo? Tanto faz. Eduardo Trindade. Pega na minha semaldade. Não, é 49,27. Vamos lá. Uma dúvida rápida. Para verificar o nível de óleo de uma moto com medidor estilo vareta, devo rosquear até o fim ou só encaixar e já verificar o nível? Um abraço para ambos. Não posso responder. Quem vai responder para você é o manual do proprietário da sua moto. Que louco. Por quê? Tem Harley que se mede no pezinho, rosqueada. Tem Harley que se mede reta. Aí você tem Triumph que é rosqueada. Tem Triumph que é só de encostar. Então, não posso falar é assim, porque não é um padrão aí universal. Ah, é sempre assim. Então, você tem que pegar o manual do proprietário da sua moto, do modelo. Ah, é para verificar rosqueado. Rosquei. É para verificar com ela no apoio lateral. Deixa no apoio lateral. Não, com a moto perpendicular ao solo, bem em pézinha, sem rosquear. Obedeça o que está no manual do proprietário. Eu não posso te dar uma regra, porque não existe essa regra. Tá ok? É de acordo com cada modelo e fabricante de moto. Vamos acabar com a vida do padre agora. Não tem mais manual. Acabou tudo. Se você tivesse uma volta com o vareto, o que você ia fazer? Não tem mais manual. Acabou, acabou, acabou. O que você faz? Enche de óleo até a boca, até transbordar e sai. Beleza, tá bom. Ela começa a cuspir tudo o excesso, queimar, estourar tudo. Não, tá bom. Acabou. Não, não faz isso não. O padre também veio na Target. Se tiver... Pô, se você não sabe como estava a viscosidade do óleo, o padre fez treinamento nesses postos que o cara consegue ter essa dispersão. Eu fiquei sabendo que esse treinamento são cinco anos em harva. Faltou, não sei. Como é que é? A percepção. Eles trabalham a porosidade da pele. É, o G... Então, aí ele consegue sentir no taco aqui, ó. O cara passa aqui, ó. Ele faz aqui assim, ó. O óleo tá vencido, é melhor trocar. É isso. Mas eu não tenho ainda, eu vou fazer essa faculdade. Você faz, por favor? É, cinco anos em Harvard, aí eu vou ficar bom nisso. Beleza. É bom, vamos lá. É zoeira, viu? Tá. Mas é o seguinte. Find you. Find you. Find you. Find you. É... Fala, filho. Tem espaço pra scooter aqui no canal ou não? Tem. Boa. Rodar com câmbio CVT. Rodar com câmbio CVT por muito tempo, com acelerador 100% aberto, tem algum problema? Não tem limite de giro? O CVT, quando a gente acelera tudo, o CVT vem expandindo, né? E chega uma hora, ele tem um limite, ele para e a correia fica trabalhando naquela posição o tempo todo. E aí nas rampas do CVT, que tem as rampas que estão no virabrequim e as rampas que estão lá na embreagem, mais próximo da roda traseira. As rampas criam um degrau. A da frente lá em cima e a de trás lá embaixo. Forma um degrau de ficar o tempo todo trabalhando naquela posição. E aí, esse degrau vai ficando cada vez maior, chega uma hora que você tem que trocar as rampas por causa disso. Mas quem também não anda o tempo todo acelerando, tem pontos que a correia trabalha mais que também vai formar esse degrauzinho. Então, também vai chegar uma hora que vai ter que trocar essas rampas. É, mas andar estourado acho que não é negócio, né? Porque tanto é que você falou uma vez no vídeo que, por exemplo, o cara compra uma scooter zero. Até para amaciar, você acha que é melhor amaciar aqui no... Vamos ver. Do que pegar uma estrada e ficar andando com ela. Porque você tem uma variação melhor de... É, não se amacia motor com rotação constante. É, então... É péssimo. Por isso que eu tô pensando, a scooter, o cara mantém, por mais que não tenha giro, é ruim também, pô. É ruim. E assim, todo motor que trabalha o tempo todo a 100% de carga, né? A durabilidade é menor. Não só do CVT, do motor inteiro. Qualquer motor, é. Tá? Então... Mas se você fala, é assim que eu ando, é assim que eu gosto de andar... É assim que eu vou. É, vai ter um desgaste quando ela tiver 100% aberto aqui o acelerador e atingir a velocidade máxima, a correia vai trabalhar sempre no mesmo ponto lá da rampa do CVT e vai formar um degrau. Tudo bem. Com o tempo, você pede pro seu mecânico verificar. Esse degrau ficou grande, troca as rampas. Você faz serviço aqui? Eu faço. Ah, tá. Porque você indicou pra outro lugar, mas... Você conhece a oficina? É, porque aqui eu não conheço, mas ele pode levar no de confiança dele. Tá bom. Não, beleza. Só pra saber. Então, tudo bem. E também, se caso ele quiser entrar no... Não dá full o tempo inteiro. Só esperar também um ruído. De repente, faz um ruído diferente no motor. Explode tudo. É. Mas a moto é dele. Ele faz o que ele quiser. Tá bom, beleza. Tudo bem. Bom, filhinhos. Obrigado pelos questionamentos. Se você tem dúvida, deixa aqui embaixo. O padre vai ter excitação em responder da forma que ele mais gosta. Segue a Tractice no Instagram. O site tá aqui também. E hoje o beijo... Padre Alho, é pra quem? Hoje eu vou dar um beijo em você. De novo, né? Eu já dei uma vez. Obrigado. Ó, até estralado. Porque você tá com uma moto nova e parabéns pra você. Obrigado, Padre Alho. Aliás, faz o seguinte, olha pra trás. É. Ela tá aí. Se ele falar, leva a moto lá pro padre ver e tal. Tirei da garagem e trouxe pro Padre Alho ver. E aí, Padre Alho? Simplesmente um luxo, né? Fala aí. Os caras, pô, você tava com a cara tarada no vídeo. Tava louco de... Tava com tesão falando. Mas tem como não falar com tesão? Olha aí. Tipo... É a M ainda, né? É a M. Tão falando de coisa séria. Fala da pinça, Padre. Se o cara quiser comprar uma Nissin dessa aí, o que que ele faz? É. Ele vai na concessionária e pede uma da M. Não, mas ele não consegue se ele for na Nissin? Na Nissin, não. Na linha Racing da Nissin, não. Só se ele for dono de equipe de moto velocidade. É, eu falei isso no vídeo, que você até me contou do exemplo. Não consegue, né? Não compra, não compra. Esquece. É só pra equipe. Caraca. É só pra equipe. Não, então é o que eu falei. É uma bela pinça, o disco já é... O freio é irado. É, mas porque a BMW comprou, né? Entendi. Não fui eu lá comprar. Ah não, sim. Tem essa também, né? E aqui, filhos, é o seguinte. Tá todo original, que nem eu falei pra vocês no vídeo. Inclusive, eu falei pro Padrello. Deixa eu sair da frente. Não, fica aí. Vamos andar com ela assim. E é desse rolê que ela vai ficar. Eu trouxe pro Padrello ver, porque todas as motos que eu pego, eu gosto. Essa aqui, né? By BMW. Padrello também, pô, torceu muito aqui pra que isso acontecesse. Fala aí, Padre. E é assim que ela vai andar no momento, porque eu quero comparar ela toda original, pra eu ter uma base do que que eu tenho na minha mão. Inclusive, eu falei pra eles, a gente viu o vídeo junto e tal. Os caras andando com esse freio original, que ela tem no painel a questão do Race Pro, que ela entende que você tá no modo slick, onde desliga o abraço traseiro e o dianteiro é mínimo. O Corning já nem atua mais. E tem um vídeo do Troy Corsair andando na internet aí. Inclusive, esse você não precisa nem pagar pra ver. Que o que ele barbariza com essa moto é absurdo. Então, eu falei, cara, não é possível. O freio deve ser bom. E ele nem sabe andar, né? Não, nada, né? Ele tá aprendendo. É, então... Mas é isso. Então, vamos testar uma moto assim. E aí, conforme for acontecendo. E agora eu tenho o patrão, né, Padre? Então, conforme tem atualização aí, eu posso fazer. Se não tem atualização, não dá pra fazer. É isso. Tio Gueda, filhinho. Obrigado, hein, Padre Leão. É nozes. Ah, o total. A galera tá esperando aí no Padre pra gravar. São o quê? Nove horas? São um cara bacana. Até o... Até o Toncava falou aqui, o 67. Falei pra você que teve um cara que quando eu prentei ficou cortado, ó. Padre é um exemplo de amigo. Resfriado, cansado, depois de ter trabalhado o dia inteiro sentado e fazer o vídeo. Tá vendo? Os caras te reconhecem, Padre. É. É. É.